Olha só, você que acompanha o nosso programa NPTV Notícias, quero falar pra você sobre a Zona Azul aqui em Santo Antônio da Platina. Tá uma polêmica, né? Tem umas pessoas que ainda não conseguiram entender o objetivo da Zona Azul, que é facilitar a nossa vida, gente. Eu quero explicar pra vocês, atenção vocês que ainda não buscaram conhecimento, não pesquisaram, talvez não receberam aí a notificaçãozinha, o banner publicitário do pessoal do Parifácio da Zona Azul em Santo Antônio da Platina. Eu vou explicar pra vocês, a Zona Azul em Santo Antônio da Platina, ela funciona de maneira digital, não funciona igual antigamente, que era só no cupomzinho, tá? O que a gente precisa fazer? Ir lá na Play Store, no aplicativo de compras do seu celular, na Play Store se for Android, no App Store se for da Apple, seu telefone, e baixar o aplicativo Parifácio. Você vai selecionar a sua cidade e você vai fazer uma recarga, como se fosse fazer uma recarga de celular. A partir desse momento, gente, você vai mostrar o aplicativo pra atendente lá e você automaticamente já vai poder estacionar sem ter dor de cabeça, tá bom? Pra você que nos acompanha, tem um recado especial pra você agora entender certinho todos os detalhes aí da Zona Azul em Santo Antônio da Platina na tela pra você. Atenção! A forma de estacionar na sua cidade mudou. Com a correria do dia a dia, economizar tempo faz uma grande diferença. Pensando nisso, desenvolvemos o aplicativo Parifácio, onde você pode adquirir créditos, ativá-los e renová-los de qualquer lugar que você estiver, sem a necessidade de retornar ao seu veículo. Veja como é simples. Baixe o aplicativo Parifácio no Google Play ou no App Store. Selecione a sua cidade e realize o cadastro informando os seus dados pessoais, telefone e um e-mail para que possamos te enviar alertas. Crie uma senha para acessar o aplicativo e pronto! Após realizar o login, informando o seu CPF e sua senha, cadastre seus veículos informando a marca, o modelo e as placas dos veículos. Lembrando que você pode cadastrar quantos veículos necessitar a qualquer momento. Pronto! Agora com o seu cartão de crédito, de forma rápida e prática, você pode adquirir créditos para utilizar o estacionamento rotativo. Você ainda poderá adquirir créditos com nossos monitores ou ainda nos comércios identificados com adesivo Parifácio. Ah, lembrando que pelo aplicativo, você pode consultar o tempo restante no estacionamento e receber alertas de quando o tempo estiver acabando, com possibilidade de renovar seus créditos de forma rápida e fácil. Parifácio, facilitando sua vida. Tá aí pra você, Parifácio, Zona Azul, facilitando a sua vida, gente do céu. Olha, eu não sei se facilitou a vida de vocês, tá? Muita gente tá contra a Zona Azul, né? Não gostou, não, certo? Principalmente devido àquela primeira semana de notificações simples, né? E agora, aplicação de multa realmente, tá? Pra quem para a moto no lugar de carro também, tá sendo notificado, tá? A multinha no valor de R$ 20, tá? O que a gente traz pra você aqui no nosso programa é justamente isso. Eu vou dar o meu testemunho, tá? Facilitou demais. Pra me parar no Itaú ali, eu não conseguia. Na Magazine Luiza, fazer uma compra de alguma coisa era impossível. Gente, tinha que dar 300 voltas ali, pode falar, né? Umas três voltas tinha que dar ali no quarteirão da Praça da Matriz ali pra poder parar o carro, gente. Tava complicado o negócio. E agora, pô, chega ali, estaciona, paga lá R$ 2,00, pronto. Resolvido o problema. Simples, sem dor de cabeça. Agora, poxa, reclamar de R$ 2,00 agora? Aí é o cúmulo, pelo amor de Deus, gente.